Rosh Hashanah é o ano novo judaico, é uma oportunidade de nós pensarmos com muito carinho no nosso comportamento, nas nossas atitudes e tomarmos a decisão de sermos pessoas melhores, de trilharmos no caminho da ética, da moral, fazer o bem, trabalhar para que a sociedade seja uma sociedade cada vez mais justa, para que haja diálogo entre as diferentes religiões. Entre as pessoas de diferentes etnias, que todo ser humano seja reconhecido como alguém criado à imagem e semelhança de Deus e como tal seja respeitado. Que possamos ver em 5.773 um ano melhor e dessa maneira possamos todos juntos unir nossas forças para construir um mundo de paz. Feliz Ano Novo Judaico! Shana Tovah!